Eu hoje venho-vos falar da banda desenhada Os Vampiros, do Filipe Melo e ilustrado por Juan Cávia. Vou começar por dizer que dei 5 estrelas a este livro. Achei que era extremamente pertinente a história e que deviam haver mais histórias, ou seja, mais ficção sobre alguns destes assuntos. A história deste livro passa-se durante a Guerra Colonial e especificamente na Guiné. A Guerra Colonial começou há mais de 50 anos. No entanto, apesar de parecer que foi há muito tempo, ainda estamos demasiado próximos para ver muitas coisas escritas sobre a própria Guerra Colonial. Existem coisas de não ficção, muitas vezes não são muito fáceis de encontrar, mas ficção não é muito habitual ainda a ver. Daí eu achar que esta história é de louvar exatamente por causa disso. Porque eu não acho que seja muito habitual a ver. E se existe, então eu desconheço. E se souber ainda alguma, digam. Quando a Olga falou-me deste livro, eu fiquei um bocadinho com o colo atrás da orelha. E depois, quando li a sinopse e vi as imagens do interior do livro, fiquei... Ok, eu tenho que ler este livro. Muito, 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 muito. Obrigada a Olga por me emprestar-vos o livro. Foi uma leitura espetacular e que eu não teria feito tão rapidamente se não me tivessem emprestado o livro. Como eu disse, a história deste livro passa-se na Guiné em dezembro de 1972. Um grupo de soldados é destacado para uma operação secreta no Senegal. Muitas vezes as personagens do livro, e até mesmo tanto as cenas como os próprios desenhos, fizeram-me lembrar duas coisas. Fizeram-me lembrar o filme Full Metal Jacket, ou Nascido para Matar, de 1987, do Stanley Kubrick. Algumas das personagens fizeram-me lembrar os personagens tipo deste filme do Stanley Kubrick, que é um filme extra-violente. Portanto, esta história tem alguns momentos de violência, mas não é tão violente como o Full Metal Jacket. E fez-me lembrar também um conto que eu li este ano, que se chama A Luz Miserável, do David Soares, que foi também a única outra obra de ficção que eu já li sobre a Guerra Colonial. São diferentes porque, no caso do conto do David Soares, é sobre soldados, mas que já estão em Portugal há muitos anos. Portanto, passa-se na atualidade, enquanto que este se passa durante a Guerra Colonial. O tom deste livro é completamente diferente de outras coisas que eu já li do Filipe Melo. Eu já ouvi e li alguma comédia feita por Filipe Melo. E também li recentemente as outras bandas desenhadas, ou a trilogia do Doug Mendonça e P.S. Boy. E o tom é completamente diferente. Existem também alguns momentos de humor, porque temos personagens bastante humoradas, mas também existem outras linhas da história que são muito mais profundas, relacionadas com as consequências da guerra, as consequências na vida dos soldados, na vida dos locais. E eu achei que essa parte estava... Apesar de ser um livro pequeno, e ser um livro de banda desenhada, ou uma graphic novel, que não dá muito espaço para desenvolver esse tipo de temas, eu achei que o Filipe Melo conseguiu tocar nesses pontos todos. O final, eu penso que seja um pouco aberto, mas eu gostei dele assim, porque o final deixa-nos a questionar sobre o propósito da Guerra Colonial, e para que toda aquela matança não seria necessária. Quem são os verdadeiros vampiros da história? E mais não digo. Recomendo 100%. As pessoas podem ler e achar que não gostar tanto da história como eu gostei. Eu gostei bastante. É um livro que tem muitas leituras, e pode haver uma leitura que é apenas o sobrenatural, a explicação da história, mas se forem fazer uma leitura mais aprofundada em relação à Guerra Colonial e as consequências que ela teve, eu acho que, de uma maneira breve, que também é normal nos bandas desenhadas, muitas vezes não dá para se estender muito, ele consegue abordar muitos temas extremamente relevantes e questões muito importantes. A arte do Ron Cávia é fenomenal. É fantástica. Eu adorei o argumento. É daquelas bandas desenhadas que, se puderem alguma vez ler, leiam. Já leram este livro? Ficaram com interesse? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Ficaram com interesse?